O quê? Ela tá planejando tomar banho aqui também? E então, você só tem uma cama de solteiro? Ah, sim. Tudo bem, eu vou precisar comprar outra amanhã. As minhas coisas estão na minha caixa de itens, então eu vou precisar de imóveis. Do jeito que você tá falando, parece até que vai se mudar pra cá. Ah, mas é porque eu vou. Isso não tinha ficado claro? O quê? O quê?